Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Yozy E mano, eu tô com mais um vídeo pra vocês, mano E hoje o vídeo é um pouco diferente pelo que vocês podem tá vendo aí, mano Tô tipo, fazendo... tipo um vlog, né? Mas não é um vlog, né? É um inbox, né? Porque eu não queria deixar vocês sem vídeo, né? Então eu resolvi gravar isso aqui Comprei um bagulho no Mercado Livre aí, né? Falei, vou trazer pro pessoal pra... pra não deixar eles sem vídeo, né? Então, ó, chegou essa encomenda aqui pra mim do Mercado Livre Duas calças camufladas aí que eu comprei E eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a minha primeira reação Acabou de chegar, então eu vou abrir aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, lembrando que se você gostar do vídeo, deixa o seu like de extrema importância, beleza? Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui Beleza, um canivetezinho, simplesinho Então vamos lá Vou ver aqui Já rasguei a calça Mentira Beleza, já Abrimos aqui Tá aí a calça, vamos ver Beleza, vamos tirar daqui agora Tá aí, rapaziada Calça camuflada Vamos ver se vai ficar da hora na gente, né? Comprei duas iguais, rapaziada Duas iguais aí, ó Verdona Cara, eu paguei 35 reais nessa calça Seu tecido é muito bom, cara Tecido é muito bom, ó É aquelas... É... Roger? Rogers Não sei pronunciar, tá ligado? Aqui tem esses bagulhos aqui Não sei pronunciar Comprei duas Tá aqui a outra Tá aí, rapaziada Comprei duas Bom, rapaziada O vídeo é esse, né, cara? Nunca gravei vídeo desse jeito Não sei como é que vai ficar Essa porcaria aqui Eu comprei essas duas calças aí, cara Espero que vocês tenham gostado aí E é nóis, mano Forte abraço pra todo mundo Que acompanha a gente Valeu, falou, fui Fui